Por que a maioria das pessoas não gostaram do novo Cat Noir? Quer entender? É só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos lá. Bem, como todo mundo sabe, o Cat Noir é um dos personagens mais amados da série. Ele é um dos personagens que a maioria das pessoas gostam. Até porque ele é o personagem principal da série. Sim, a Marinette tem muito destaque, mas ele também tem muito destaque. É, basicamente, quando foi anunciado o novo Cat Noir, a maioria das pessoas não gostaram muito. Pelo fato que todo mundo já estava acostumado com o Cat Noir que nós conhecemos. E convenhamos, o estilo dele não é feio, é muito bonito. Tanto como ele em Adrien e Cat Noir. Então, quando as pessoas viram o novo Adrien e o novo Cat Noir, muita gente não gostou e achou estranho, pois ninguém está acostumado com essa nova característica. Um dos motivos que podemos culpar é porque só a Ladybug, só ela ganhava novos trajes e habilidades e o Cat Noir não. Então, muita gente está acostumado com ele não mudando tanto ou não tendo quase nenhuma diferença em seus trajes ou transformações. Só que o Cat Noir está com um novo design. E o que a maioria das pessoas estão achando, vocês vão entender agora. Qual é o lado bom? O lado ruim? Bem, mas vamos falar do novo Cat Noir. Ele foi anunciado recentemente e bem, e foi revelado que ele agora terá um novo traje e uma nova personalidade, basicamente. Foi revelado que agora o seu traje estará mais bonito, terá mais detalhes e terá mais coisas diferentes, o que deixa ele mais estiloso. Ainda bem, porque o traje dele era muito simples, era como se fosse quase um pijama ou só uma roupa normal. Mas agora o seu traje está bem mais bonito, assim como o da Ladybug, e isso é muito bom. Aparentemente, ele ainda vai seguir o mesmo estilo de Cat Noir, brincalhão, parceiro da Ladybug. Mas foi revelado que, depois de tudo que aconteceu na série, ele vai mudar um pouco de personalidade, e principalmente com o fato que ele agora tem o seu amolque. Ele agora tem o controle dele mesmo, já que ele é um cinti-monstro. Isso vai ser bem interessante de mostrar na série, porque veremos talvez um novo Cat Noir diferente. Sim, ele será parecido com o Cat Noir que nós conhecemos, porém a sua personalidade agora está diferente. O Cat Noir, ele não vai ser só o mesmo que nós conhecemos, pois a Marinette e a Ladybug, ela sempre mudava de personalidade, mas o Cat Noir meio que era sempre o mesmo Cat Noir que nós conhecemos. Então isso vai ser muito bom. Mas por que a maioria dos fãs não gostaram do novo Cat Noir? Bem, isso tudo vai mais da nova animação. Basicamente, a maioria das pessoas não gostaram do novo estilo de animação, porque está bem diferente do estilo da série. As imagens que foram mostradas pra gente só foi promocional, e a gente não conseguiu analisar tão bem a série. Então a gente precisa de mais imagens pra gente analisar. Mas aparentemente as pessoas não gostaram tanto, porque o outro Cat Noir é melhor. E eu tenho que concordar. O outro Cat Noir, em questão de aparência, ele tem um design melhor. E a qualidade da animação é muito boa. Por exemplo, a da Sang. Porém, quando eram os outros estúdios... Bem, eu acredito que, se esse Cat Noir, ele tiver uma boa animação, talvez a maioria das pessoas gostem. Mas as pessoas têm medo do Cat Noir mudar, e não ser o Cat Noir, com o mesmo estilo, sabe? Pois se a gente for ver o Cat Noir da Sang, realmente ele é muito bonito, e tem um estilo muito legal. Mas a maioria das pessoas acham que, talvez essa nova animação possa mudar bastante o Cat Noir. Bem, na minha opinião, é bem possível que, talvez eles não estraguem o Cat Noir. Se a gente for analisar a Ladybug, ela sempre tem um desenvolvimento, ou ela tem um traje novo. Ela sempre tem algo interessante pra contar. Já o Cat Noir sempre foi excluído. Tanto que tem episódios sobre isso, que o Cat Noir estava sendo deixado de lado. E isso deixou muitos fãs furiosos, na verdade. Então, muita gente não quer que aconteça a mesma coisa nesse Cat Noir. Mas aparentemente, ele vai ter mais destaque. Então, isso é uma coisa boa, sabe? Finalmente, o Cat Noir vai ter mais destaque, e ele vai aparecer mais na série. Com certeza, agora que ele é um cinti-monstro, e tem o seu Amok, ele agora vai ter mais liderança, e poderá também... E poderá também liderar os outros heróis. Pois, como todo mundo sabe, ele também é um personagem principal. Então, ele também vai ajudar os outros heróis a evoluir, e mudar suas habilidades, e saber como usar elas. Isso será bem interessante. O Cat Noir, ele está bem diferente, mas a gente tem que analisar melhor. Não está feio, porém, convenhamos, o Cat Noir que nós crescemos é melhor. Mas isso não significa que esse também não pode ser bom. A gente tem que analisar melhor. Então, você tem que saber isso. Bem, resumidamente, esse Cat Noir, ele está bem diferente, mas a gente pode pensar positivo. O que você acha? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, e se inscreva no canal. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e deixe o seu like. Deixa o seu like.